Eu prometo não faz mal Tu achas normal que a minha mãe quer que a Rita interceda com o negócio da Cruzeiro do Sul por nós? A Rita não estava no estrangeiro? Pois eu também achava que sim, mas por isto já voltou e ligou à minha mãe Acho uma péssima ideia A Rita não é de confiança Pois não, eu sei disso melhor do que ninguém, não é? Mas... Não sei se ela puder ajudar que neste negócio se calhar eu devia indolir o orgulho e fazer aquilo que é melhor para a herdade e para a família e para os trabalhadores e para toda a gente Estão assim tão desesperados para darem poder a uma pessoa sem escrúpulos? Precisamos falar Eu estou ocupada, fala-nos depois Não interessa, o assunto é importante Margarida Eu já lhe pedi para não me chamar isso, o que é que quer agora? Vitória Calma Nunca vou esquecer o mal que a Rita te fez não te preocupes Só que não sei isso A minha mãe diz que ela tem uma boa estratégia e se isso pode salvar-nos se calhar se calhar eu tenho mesmo de olhar para o lado e tentar salvar a herdade e os trabalhadores e isto tudo antes que seja tarde demais Tudo bem Eu compreendo posso não gostar mas aceito Obrigado Eu vou ligar a Rita para ver se marco uma reunião com ela hoje à tarde em Lisboa Vai, não fique-se assim Eu não vou deixar que a Rita se meta no meio de nós os dois Tudo bem? Lucas, tu não entendes o poder que ela tem sobre ti Hã? Tu disseste que querias ir com calma que não querias definir nada e de repente, de um momento para o outro, contas tudo à tua mãe Desculpa, menina Saiu-me O problema é que nem sequer o fizeste porque eu sou suficientemente importante para ti Tu fizeste-o para ferir a tua mãe porque ela sugeriu a Rita, não foi?